Aí chegamos mais um ponto do trailer, provavelmente é Númenor, né? Vocês são cavalos Númenorianos, os guardas aí, os cavaleiros são Númenorianos, e a Galadra com eles, onde há erros, mais erros do que acentos aí. Além daquele erro que a gente já leu na live passada sobre a Galadra estar cavalgando com arreios, freios e sela e tudo mais, lá na outra live a gente explicou por que ela não faria isso. Eu quero ler alguns trechos aqui do Silmarillion, onde mostra essa questão dos cavalos, Númenor com os cavalos. Lá nos Contos Inacabados, no capítulo Desastre dos Campos de Lis, tem essa passagem aqui. Na verdade é uma nota. Em seu próprio país, os Númenorianos possuíam cavalos, que apreciavam, mas não os usavam na guerra, pois todas as suas guerras eram no além mar. Ou seja, não tinha guerra em Númenor. Por isso que eu estou dizendo, é um grande erro se a série estiver colocando guerra em Númenor. E cavaleiros em Númenor também, porque eles não ganhavam em cavalos. Também tinham grande estatura e força, e seus soldados, totalmente equipados, estavam acostumados a portar couraças e armas pesadas. Em suas povoações, nas costas da Terra-média, adquiriam e criavam cavalos, mas pouco os usavam para cavalgar, exceto por esporte e prazer. Na guerra, estes eram usados apenas por estafetas e por grupos de arqueiros de armamento leve, frequentemente não de raça Númenoriana. Na Guerra da Aliança, os cavalos que usaram haviam sofrido grandes baixos, e havia poucos disponíveis em Osguíria. Então, olha aí, os Númenorianos não guerreavam com cavalos. Em Númenor não havia guerra, eles sempre guerreavam na Terra-média. Então, já são um apanhado de erros aí, se a série estiver mostrando isso. Parece que está mostrando. Mais uma citação aqui, agora, lá do Natureza da Terra-média, o último livro lançado do topo. Porém, quase todas as mulheres sabiam cavalgar e tratavam os cavalos com honra, abrigando-os de maneira mais nobre do que qualquer outro de seus animais domésticos. Os estábulos de um grande homem costumavam ser tão grandes e tão belos de serem admirados quanto a sua própria casa. Tanto homens como mulheres cavalgavam por prazer. A cavalgada também era o principal meio de viagem rápida de um lugar a outro. E em cerimônias de Estado, homens e mulheres de posição e mesmo rainhas andavam a cavalo em meio às suas escoltas ou sectos. Então, se a gente viu um erro, alguns erros ali, questão de guerra em número, cavaleiros, guerreando e tudo mais, agora tem um acerto. Porque a gente vai ver mais na frente aí no trailer, que tem tipo uma cerimônia, onde está todo mundo pronto e tudo, e a Miriam está a cavalo, tem outras pessoas a cavalo, então nessa parte acertou, sem querer acabou acertando. Mas, no geral, os Númenorianos não guerreavam a cavalo, e nem guerreavam em dúvida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto